Continuação do audio tutorial. Exatamente, vamos dar gente daquela. Cara, se lá não quer falar, é chata, é? Não, eu fiz isso mesmo. Alguns dos guardas me ajudaram a dar alguns pontos. O pai nunca estava muito feliz com isso. Não, eu fiz isso sozinho. Alguns dos guardas ajudaram a me dar algumas dicas. O pai nunca ficou muito feliz com isso. Estou lá treinando com a espada toda contente? E como Cedric se sentiu? E quanto a Cedric, seu treinamento de combate retirou seus estudos com ele. O treinamento em combate o impediu de se concentrar na magia. Eu acho que seria difícil equilibrar os dois. Vamos ver, este é... Eu gosto de paz de magia. Eu acho que o tipo de foco que você usa no treinamento de combate ajuda a melhorar sua magia também. Cedric entendeu isso, acho que. Eu levo que é alquimia. Eu acho que o tipo de foco que você usa no treinamento de combate também ajuda a melhorar sua magia. Cedric entendeu isso, penso eu. Embora ele tenha dito que se eu passasse tanto tempo trabalhando na alquimia quanto eu fizesse com a espada, na verdade eu poderia ser capaz de preparar uma porção útil. Eu levo que a alquimia não era sua xícara de ir a remo. Puxa, você não é um alquimista então. Ei, ninguém é bom em tudo. Você tem essa opção, ei, ninguém é bom em tudo. Eu tentei, mas nunca clicou em mim. O pai e o Cedric eram ambos alquimistas brilhantes. Eles costumavam ter conversas que me feriram na minha cabeça. Me deu uma espada e um feitiço qualquer dia. Você pode manter suas morteiras e alânguas. Ha, tem as duas coisas. Eu concordo completamente. Eu acho que a alquimia tem seu sujo, mas ainda estou feliz por ter você junto. Eu acho que a alquimia tem seu sujo, mas ainda estou feliz por ter você junto. Bem, vamos nos mudar. Eu acho que a alquimia tem seu sujo. Obrigado, mas realmente devemos nos mudar. Vamos andar? Há alguma coisa que você precisava? Deixa para lá, vamos nos mexer. Obrigado, mas nós realmente... Já se for certo, ficamos a saber quem é o Cedric, que ela foi treinada, blá blá blá. Isto é importante para nós depois percebermos a história do jogo. Feito isto... Vamos virar para o sul. Vamos sair aqui do quarto a dormir. E aqui, pessoal, virado para norte. Ainda tenho mais uma parte para norte, acho eu. Não sei não. Então é para hoje. Então é biblioteca, é isso que eu quero. Vamos à biblioteca, pessoal. Ctrl D. Estante 3, nada para interagir. O que você vai levar? Meditações do Padre GWYNYN1 de 2. Ocupado, o caminho da bênção 1 de 1. A bênção. Ocupado. Parei de 4. Vitrine 1. Este recipiente está bloqueado. Você precisará de alguém com mais experiência comprando bloqueios para abril. Observe o conteúdo da vitrine. Tem aqui coisas boas, mas não posso bloquear. Eu nem quero estar aqui a olhar. Nem quero estar a olhar para não ficar triste. Tem coisas boas, mas aqui é só quando tem o simião. Sá. Uma estante. O que você vai levar? Edros Mai. Os primeiros anos, 1 de 2. Ocupado. A raposa e a máscara, 1 de 1. Ocupado. Este recipiente está... Istante 2. O que você vai levar? Magia elementar. Este aqui é o que vai vos explicar o que é que faz o gelo, o que é que faz o fogo, o que é que faz o turbão. Leiam. Este aqui vai explicar o que faz cada planta, qual cura, qual não cura, qual envenena e qual pode ser ofensiva para atacar, inclusive. Este aqui... Já não sei qual é que é. Ocupado. Vazio. Estante 2. Este recipiente está vazio. Inventar. Diversos. Edros Mai. Os primeiros anos, 1 de 9. Magia elementar. Dia de campo do Herbol. Meditações do Padre GW. Dertempracticum, 5 de 9. Um volume de bolso com uma capa de couro macia. Isto aqui é de sobre magia, já arcado nenhum, porque praticou-me. Saudações, aprendiz de mago. Nessas páginas, você deve encontrar uma introdução a muitos tópicos de interesse para o estilista inexperiente. O seu mestre assistente espera uma familiaridade básica com esses tópicos. Por isso, é altamente recomendável que você analise todo esse volume antes de começar seu treinamento formal. Só que com o Tab e Shift Tab, nós avançámos e recuamos nas páginas. Quando damos entro, temos que dar e entrar lá no livro e depois que Tab e Shift Tab, anda entre as páginas. A magia elementar é o principal meio de ataque e defesa para usuários mágicos em geral. O fogo é o elemento com o poder destrutivo mais cru. O gelo e o relâmpago podem ser usados para debilitar inimigo. Ao lançar um feitiço prejudicial, a eficácia depende da força de vontade do conjuador. Os magos com vontade forte serão capazes de desencadear ataques devastadores muito mais puto que qualquer guerreiro. A força de vontade bruta não é suficiente para a criação de feitiços verdadeiramente efetiva. No entanto, um mago também deve treinar sua mente para desenvolver a inteligência para usar magia de forma eficaz. Os magos inteligentes são muito mais precisos com seus feitiços e muito mais prováveis de ter sucesso ao lançar feitiços que infligem efeito, mas não causam danos. Destaque, como eu falei, pessoal, a efetividade são as granadas aqui do nosso aeroscal é a inteligência e, para além disso, também a mana sobe quando nós aumentamos a inteligência. A inteligência também é valiosa para um mago, pois é a fonte do mana. Mana é a energia mágica da qual todos os feitiços são desenhados. Um mago poderoso pode lidar com mais dano do que o guerreiro mais armado, mas nunca se esqueça de que um guerreiro exausto ainda pode balançar sua espada, enquanto um feiticeiro esgotado está em defesa. Por esse motivo, os magos são encorajados a treinar em combate corpo a corpo básico ou em combate à distância. No entanto, isso apresenta um mago como escolha. Quanto mais se escolhe atacar-se com armadilhas físicas, mais esforço deve ser convocado para conjurar magia. Um mago em veste simples pode ser abatido facilmente por uma lâmina, mas suas reservas de magia ficarão longe daqueles de um mago sobrecarregado pela armadura. Por esse motivo, muitos magos optam por evitar armaduras. Em vez disso, se formam em magia defensiva. Com os feitiços defensivos apropriados, você achará que não precisa de chapos ou cadeados. Mas tá pessoal, tudo o que eu estive a dizer ainda há pouco sobre os magos está neste livro aqui. Quando os feitiços defensivos falham, não se esqueça dos poderes de cura a seu comando. Se você deseja o verdadeiro domínio das artes de cura, você deve estudar magia sagrada como um membro do clero. No entanto, mesmo a magia elementar pode ser usada para curar. Se você desenvolver uma resistência suficientemente forte a um elemento, você poderá absorver os ataques desse elemento e usá-los para restaurar sua própria vitalidade. Aí está pessoal, não sei as coisas da animulidade, mas sei as coisas que vou lendo nos livros e que não vou lendo nos livros, pessoal, vou sabendo. Também leiam ali sobre os elementos que falam a pena. Tem aqui outro livro que eu também tive curiosidade, qual é que era? O caminho da benção qual é este aqui? Amém. Vamos então continuar. Parede 2. Vamos continuar aqui. Nosso caminho. A cidade aqui da biblioteca. Vamos entrar nos livros para o oeste, assim. Tem outra porta. Porta 0. Fechando a vela do tempo. Entrando beta. Penter, nem sei o que ele diz. Secretária pequena 1. O que você vai levar? Cartas sagradas 1 de 2. Ocupado. Figurinhas esculpidas 1 de 1. Ocupado. Vazio secretário pequena 1. Cartas sagradas e figuras esculpidas. Inventário. Aerobretos 2 de 61. Armaduras. Calças. Invento. Diversos. A raposa e a máscara. Madranos de 11 de 11. Figurinhas esculpidas 10 de 11. Mas aqui da barra de espaços. Uma pequena variedade de figurinhas esculpidas à mão. Eles têm uma semelhança impressionante com Jerome de Armare. Samuel de Equipe. Madre da Loja Geral e Professor Lindau. Este item não pode ser usado. Inventário. Diversos. Uma pequena variedade de figurinhas esculpidas à mão. Eles têm uma semelhança impressionante com Jerome de Armare. Samuel de Equipe. Madre da Loja Geral e Professor Lindau. Os 4 que nos deram as missões. Que a premista aqui é uma dica para nós sabermos onde é que temos que buscar as missões. Não é pessoal? Amuleto quebrado 9 de 11. O caminho da benção 8 de 11. A raposa e a máscara. De Arquemprate com 6 de 11. A raposa, o caminho, a mulha, figura, madranos, édros, magia, dia de campo, cartas sagradas 4 de 11. Absolvição, de uma aventurança, compaixão, divina, eterna. Perdão, graça, cura, habitação, justificação. Conhecimento, amor, majestade, minis, onipotência. Oração, quieto, redenção, salvação, ação de graças. Incondicional, vindicação, sabedoria. Muito bem. Porta 2. Vamos então sair aqui da igreja, pessoal. E vamos agora para... Vamos para a casa aqui da nossa querida Glenn. Shift, setas, nós viramos com 25 oraus. Pessoal, não esqueçam-se disso. Está aqui. E junto do Lord Adriano, nós temos mais livros para ler. Onde eu estou? Vamos ativar aqui, se não vermos para acabar. Estou a ir outra vez, pessoal, para a zona. Não estou aqui a repetir a situação, porque vocês depois estão nesse canção ativo. Estou a ir para a zona onde está o... O estúdio do Sr. Lord Adriano. Olha, ele vai ficar chateado comigo. Querem ver? Olhem só. Bem, eu aprecio o que você está fazendo pela nossa cidade. Devo dizer-lhe que não aprovo a sua disposição na minha filha. Ninguém me arrastou para isso, pai. Eu quero ajudar. Ninguém me arrastou para isso, pai. Eu quero ajudar. Você não tem ideia do que você está fazendo. Eu não quero ver você machucar. Você não tem ideia do que está entrando. Eu não quero ver você machucar. Não, você só não pode trazer para você acreditar que eu realmente poderia ajudar. Que eu sou mais forte do que eu sou. Não, você simplesmente não pode se admitir que eu realmente poderia ajudar. Que sou mais forte do que você finge. Isso é suficiente. Eu não posso forçá-lo a ficar aqui, onde é seguro. Embora com todos os direitos que eu deveria. Mas não vou mais divertir essa discussão. É o bastante. Não pode... Agora, se você tinha algo para reportar, eu sugiro que você vá com isso. Vamos lá, pessoal. Agora, se você tivesse algo para denunciar, sugiro que você continue com isso. Vou responder a primeira. Voltarei quando eu saiba mais. Estou aqui para escutar os resultados da tua quest. Aqui na escrivaninha, olhem só. O que você vai levar? Anel de brindagem do iniciado 1 de 1. O que você vai levar? Este recipiente está vazio. O que você vai levar? Estante, é na estante, pessoal. O que você vai levar? As nobres casas de Farraven 1 de 2. Ocupado. O conto de Tatas Adrianos 1 de 1. Ocupado. Vazio estante 2. Já tem mais aqui uma. Estante 1. O que você vai levar? Um dia para a Dípode Forest 1 de 3. Ocupado. Um dia para o cemitério Farraven 1 de 2. Ocupado. Manual. Manual de Introdução do Mineiro 1 de 1. Estes 3 são os 3 guias para as 3 zonas que nós temos que explorar. Então vamos ler mais uma vez. Que eu falei que este aqui ia ser biblioteca. Control. E... Inventário. Aerogredo. Diversos. Magia elementar. Então primeiro vamos ler o pessoal que nos interessa. Aqui é o do cemitério. Dia de campo do Herbologio. Cartas Sagradas. Meditações do Padre. Manual de Introdução do Mineiro. De Arquemprate com 9 de 10. A raposa e a mar. As nobres casas de Farraven 11. O caminho da benção 12 de 16. O caminho da... O conto de Tatas Adrian. Amuleto quebrado. Figurinho de Cúpidas 15 de... Um dia para a Dicot Forest. Um dia para o cemitério de Farraven 12 de 16. O cemitério que fica além do portão leite de Farraven é um lembrete melancólico da longa história da cidade. Os túmulos de número e cidadãos de Farraven aglomeram as parcelas funerárias. Cada uma com sua própria história para contar. Aquela... Aquela... Aquele sonzinho de mapa novo, pessoal. O que é que isto significa, pessoal? Eu, ao abrir isto, vocês se entrassem no cemitério e por lá... Vocês não iam ter nenhum mapa. Ou seja, iam estar completamente perdidos. Ao pegar neste livro e ler este livro, vão aparecer vários Bacons que vão ser adicionados ao mapa. Porquê? Porque nós ao lermos o livro, ele vai adicionar esses pontos no mapa. Portanto, é muito importante, mais uma vez digo, pessoal, é muito importante lerem os livros. Aquele son que vocês ouvirem, puff, é o son específico, não é da atualização de quest, não, é a atualização de Bacons em mapas. Ou seja, foram criados novos Bacons no mapa para nós, faróis, novos faróis no mapa para nós explorarmos. Portanto, só o facto de eu estar ali este livro, pôs-me logo o cemitério já mapeado que dá um jeitaço enorme para quando nós queremos nos orientar de uma forma mais fácil. Vocês vão ver quando eu entrar no cemitério com Ctrl-B e já vão aparecer ali todos os mausoléus que nós temos ali graças a este manual. O cemitério que fica além do portão neste de Farraven é um lembrete melancórico da longa história da cidade. Os túmulos de número e cidadãos de Farraven aglomeram as parcelas funerarias, cada uma com sua própria história para contar. Diversos, um via para o cemitério Farraven do... O cemitério que fica além do portão neste de Farraven. Juntamente com as muitas sepultas, vários mausoléus também estão no cemitério. Essas estruturas antigas servem como os lugares de descanso definitivos para membros de algumas das casas mais funeráveis de Farraven. Para mais informações sobre essas casas, considere denobio o Razizof Farraven. Sobre o cemitério encontrará-se uma série de catacumbas antigas. Essas catacumbas podem ser acessadas através de cada um dos mausoléus por uma rede de túneis esculpidos há séculos. Está, estamos a dizer, dá o mapa todo. Este aqui é o mapa do... Caramba, se saí daqui da área de Antenor, assim. Inventário. Aerobriados por 2 de 67. Diversos, um via para o cemitério Farraven 2. Para o cemitério Farraven. Mas depois também me disse ali para vocês saberem mais sobre as famílias que pertencem nesses cemitérios para ver as casas nobres de Farraven. Já temos esse livro? Já. Onde é que nós pegamos? Não lembro, mas pegámos. Sim, pegámos aqui agora, pessoal, porque eu não peguei livro nenhum para conseguir fazer isto aqui em direto, portanto... Há aqui nobre Casas de Farraven, vamos aqui ler. Ou foi aqui ou foi na igreja, portanto... Na grande história de Farraven, várias famílias desempenham papéis de destaque particular. Este volume fornece uma breve visão geral das casas nobres de Farraven para uma história mais detalhada dessas famílias e seu papel no desenvolvimento da nossa cidade. Recomendamos a classe espinalógica ou o sétio de Farven de Vincentim Indarro e as regiões circundantes. Há aqui a dar o etavo. Aos Adrianos, nenhuma família pode reivindicar um papel mais proeminente na longa história de Farraven do que a da linhagem Adrianos. Marcus Adrianos, que serviu como o segundo governador de Farraven, é amplamente considerado como uma das grandes figuras da história da cidade. Um mago poderoso, bem como um estadista de renome indiscutível. A tradição de Marcus de equilibrar as artes arcanas com a habilidade sutil da política tornou-se a norma para seus dissentos. A família Adrianos teve mais membros servindo como governador de Farraven do que qualquer outro clã e três membros foram nomeados mestre arcano pelo Conselho dos Medes. Trento Adrianos, que ocupou as duas honras, é lembrado por sua liderança e defesa de Farraven durante a Guerra do Grande Goblin. As conquistas desta família nobre são muito numerosas para serem contadas na íntegra e são detalhadas em muitos volumes atuais. Pessoal, muito importante, pessoal, que vão aparecer seis famílias. Destas seis famílias vão ser os seis mausoléus presentes no cemitério e à volta de cada mausoléu estão depois os fundadores que é a quest que vamos fazer hoje. Portanto, muita atenção, vai ter seis mausoléus dispostos no cemitério e nesses mausoléus, ou seja, na parte externa desses mausoléus, ou seja, nos redores, dentro de cada mausana familiar, mas fora do mausoléu, não é dentro do mausoléu em si, vai estar lá as tumbas dos fundadores. Vamos continuar com o TAB. Aqui é o Adrianos, não é? Exatamente. Casa Lina Rio de longe a mais populosa das Casas Nobres. O clã Lina Rio é lembrado não por sua proeza em matéria de Estado, mas por sua grande população Nos primeiros anos de Farraven, um membro do clã Lina Rio estava sempre presente no Conselho de Governo. No entanto, com o passar do tempo, a casa caiu em descrédito entre os outros nobres. No entanto, a natureza prolífica da família Lina Rio levou ao seu domínio sobre uma grande parte do cenário econômico e social de Farraven. Esse domínio chegou ao fim quando uma grande maioria do clã pereceu durante a Praga das Cinzas. Dizem que as criptas do mausoléu Lina Rio estão empilhadas com os corpos de todos os que morreram nesses poucos anos. Tem continuação. Procure a próxima parte.